Oi galera, eu sou o Pedro do canal 12 e eu sou o Gui Bom, hoje a gente vem fazer o primeiro episódio do Destrua esse plugin barra diário Destrua esse diário Pronto Eu vou jogar ele pra cima Bom, a gente vai fazer as primeiras 10 páginas A gente vai fazer tipo a partir Desta daqui Aqui Vamos fazer até a 10 Tá gente Até aqui Pressione as folhas e os objetos Tá Tá, então Bora lá E também se tiver alguma competição Eu vou fazer com o Gui Pra ele perder, tá gente Não Mas se ele perder, ignore Que ele tá na cara Ai Então bora lá galera Guilherme, que você vai dar um leisinho na câmera Para a gente começar Cara Cara Você vê assim Olha galera É assim, eu comprei o vermelho Eu ia comprar o marrom, mas não me comprou o vermelho Comece aqui Nossa Nossa Não Ai Gui Durante a edição do livro você pode sujar Você pode... Agradecimentos Não quero saber Esse livro é preferencial Eu vou responder aqui Eu vou dar um leisinho E vou pegar uma caneta Foi? Foi Então bora lá Eu vou pegar uma banquinha aqui Fazer Porque eu até Não perdi Esse livro pertence a Pedro Vinícius Escreva seu nome com tinta branca Gente, eu não levo tinta Ah não, eu levo tinta pra escola assim Mas gente, depois eu volto lá embaixo pra pegar, olha Aí eu volto pra essa parte Escreva seu nome com a letra I Ficou assim Agora vamos pra isso daqui, olha Escreva seu nome com a letra Ilegítima Depois Pelo que que é isso? Ficou lindo, né? Depois tem que ler com a Pedro e Vinícius E aquela porra Mas tá Escreva seu nome com as letras bem miúdas Ó Vem miúdas Escreva seu nome de trás para a frente, velho Eu vou ter que escrever Calma aí S-U-I-C-I-N-I-V Calma aí R-D-U-I-V Um monte de coisa Pedro Vinícius Só pra entender, é claro, né gente? Tipo, lendo... Cadê? De cá pra cá Dá pra entender que é pra ele Escreva seu nome com traço muito fraco Eu deveria escrever com lápis Mas não tem lápis Cadê minha caixa de bagunça? Eu acho que tem lápis ali Cadê minha caixa de bagunça? Pera aí, galera Ah, mas tem aqui dentro Aqui, tem Ó, gente Eu tava com os meninos aqui da minha rua Eu vou voltar a dar Talvez hoje eu dei Ó, eu escrevi aqui Bem-vindo, Udo Aqui de trás da frente Aqui, Pedro Vinícius Escreve seu nome com letras grandes Nossa, ele me deixa uma ideia desse tamanho Eu vou colocar letras grandes Então, escreva seu nome com letras grandes Escreva seu nome com letras grandes P... Pedro... Gente, eu só vou escrever Pedro, tá? Pedro, olha só Pedro, dá uma linha só Essa porca da editora Eu podia escrever pra minha cara Endereço É claro que eu não vou colocar Que eu não vou dar pra vocês meu endereço nem meu telefone É... É pessoal Atenção, quem encontrar esse livro deve abri-lo numa página qualquer e seguir as instruções de uma... Dê uma só E uma só E só Depois eu vou ver Meu, eu não vou levar a gente aqui pra essa cadeira Meu, essa cadeira é 20 reais e ele vai comprar outra Não sei com onde que ele vai arranjar dinheiro Leve esse livro para todos os lugares Siga as instruções de cada página A ordem não é importante Interprete as instruções como preferir Experimente contrair seu bom senso Aqui são as instruções Materiais Ideias Chiclete, baracola, manequim Manequim Arame de pão Arame de pão Arame de pão Cera de ouvido Foto Jornal Bibliografia Biologia Bibliografia Arrebente Arrombada, né? Eu já fiz isso umas 10 vezes na escola É verdade Gente, é muito triste você arrebentar uma... Arrombada Ó, pra vocês não falarem o que ele só arrebentou logo aqui E eu vou arrebentar no meio também O menino na internet ele arrebenta no meio Gente, dá dó, velho Não, eu não vou arrebentar no meio, gente Não Eu tenho dó Despeje nesta página em branco Despeje Beleza Deixe essa página em branco de propósito Cadê aqui o lápis branco? O cara Cadê lápis branco, gente? Tinha lápis branco aqui Deixe lápis todo lugar mais fininho Deixeira branco Cadê meu, cadê meu gis de seda? Roubaram meus gis Meu gis aqui ó lápis branco quem foi que ela tava perguntando gente não dá pra deixar essa página em branco Guilherme eu tenho certeza que tem vontade de ter um livro desse gente eu vou fazer isso depois eu vou preencher o melhor depois do final eu vou fazer o tour pelo destruir esse diabo do pedro suba aqui esfrega os pés de alguns putos deu? tá me vendo gente ó o livro tá aqui suba aqui esfrega os pés de alguns putos eu vou esfregar de um jeito que não arranque a folha mas meu pé não tá sujo ai mano toa esse negócio mano o Guilherme vai vir lá agora ele vai lá vai descalça mano sai 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 Guilherme gente tá hiper sujo ó sujou tudo pronto vai vir aqui vai lá velho ele é nosso meu livro Guilherme mas tá aceitada despeje derrame respingue cuspa jogue seu café plim plim nossa vamos lá meu vô pegar o café vocês vão lá com a gente eu gravo voltamos estamos aqui na casa do meu vô fazendo café gente ó tem que colocar na boca essa merda mano ele fez o café mano ele fez o café hoje de manhã tá quente mentira não gente é uma delícia olha despeje gente eu vou despejar um pouquinho tá por causa da outra página passou de não sujar vou até despejar aqui não pera aqui ai 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 que medo gente nossa como ele não pediu velho calma eu vou jogar até aqui na pia agora derrame tipo ah eu vou tomar um café pá derrame já foi respingue respingue pela bolsa boca cuspa cuspa ó vou agitar ele aqui ó vem pra pia galera que eu vou vem pra cá derrame vai dar café na casa toda e o bom ó ó não suja outra folha gente o legal desse livro é isso eu tô obedecendo o livro jogar café cadê agora cuspa seu café ah que nojo ah que nojo que a gente tem todo café meu livro já até estragou e quem é que é esse livro ai? meu e você por que tá sujando aí derrame despeje despeje respingue cuspa e jogue seu café aqui destruiu esse diário desliga a câmera para de me xingar de retardado galera ó nossa nossa até lindou a página agora sujou nas bordas de lima e tudo bem essa folha é grossa o legal dela é isso ó nem passou pra cá muito bem só nas bordas né e depois eu vou tomar tudo aqui nossa velho calma tá gravando pra baixo tá gravando a gente ah não tá gravando a gente deixa eu que tenho que fazer pra trás fure esta página com o lápis o lápis já tá até aqui tá bom né naranja tr謝 sdeterminhas grossas e finas aperte bem no lápis Gente, estamos chegando na página 10 A academia só vai fazer até 10 Tipo, tem umas 100 páginas Vamos demorar uns 50 episódios Essa página é para Marcas de mão, impressões digitais Suja as mãos e os dedos e pressione Vamos pegar um tato de café Eu e o Guilherme, a gente vai olhar Todos os dedos de café Ó, o Guilherme vai fazer isso Agora põe aqui Ele passou a mão Nossa, velho, ele fez tudo Fica esfregando assim a mão Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver um pouquinho, mas Peraí, deixa as minhas coisas Não, não vai querer melhor de água não, Guilherme Isso, esfrega ele, tá bem, Suílio Fica esfregando, eu vou lá pegar o café Galera, oh my god O Guilherme sujou a mão inteira Mostra What? Esfrega, o Guilherme tá aqui Esfrega, não aperta, vai sujar Isso Olha, já quebra As coisas da digital Nossa, que digital cagada Deixa eu ver Tá bom, tem que ir nos conhecendo Que é a mão inteira Não, vai pro digital Suje as mãos e os dedos e pressione Nossa, a gente tá cagada, velho Mas é a sua última, Guilherme Vou colocar o café aqui e escutar de novo Meu, tem que deixar um pano aqui, velho Depois eu vou lavar tudo isso, velho Vou precisar de uma limpada Velho, meu livro já tá todo pulgado Nossa, isso de outra página De tanto eu apertar Página 8 Ó, gente, deixa eu mostrar como é que ficou, né? Fiquei... Ó, vou fechar Tipo, o mesmo desses reproduziu Ficou assim, ó Essa página inteira é para colorir Guilherme, vamos Amiguinho, amiguinho da história Vamos pintar Vamos Vamos, pega a canetinha e lá Eu vou colocar meu nome Pinta bem lindo Bem bonito Eu vou pintar a gama de rosa Uma casa rosa Fazer a pepa Fazer a pepa Azul malinho Aqui, petinho O sol Vamos fazer na verde voadora Isso, agora é só Eu vou fazer mais uma coisinha E o que que eu faço agora? Aqui É O maio O maio O maio Uma roça Fótil Que lindo desenho, né? É Ficou muito bonito, né, pessoal, galera? E a data tarde for Não Não O que? Vou matar a minha espalhinha Página 9 Joga alguma coisa Um ave, uma bola E surge de tinta Gente, eu vi no outro O cara não fez isso Ele colocou o livro no chão Assim, plano E foi soltando a faca Três vezes para cada jogador Eu vou jogar três Depois o que vai jogar mais três Tá bom? Eu vou jogar uma faca Uma faca Uma faca Tá bom?